E eu quero desejar pra você um feliz Natal Repleto de bênçãos e um ano novo De conquistas, de bênçãos Então é Natal Então é Natal E o que você fez O ano terminar E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Eu vou Natal E ano novo também Que seja feliz que eu Souber o que é o bem Então é Natal Pro inferno e pro sã Pro rico e pro pobre Um só coração Então vou Natal Pro branco e pro mel Amarelo e vermelho Pra passar final Então vou Natal E ano novo também Que seja feliz que eu Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal Então é Natal E ano novo também Que seja feliz que eu Souber o que é o bem Sober o que é o bem Aleluia Aleluia O ano termina E nasce outra vez Aleluia 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 A quem ama, aleluia A quem ama, aleluia Feliz Natal!